Chegamos ao terceiro dia do Mato Grosso Clima e Mercado, segunda edição, etapa colheita da soja. Saímos cedo de alta floresta, translocamos até Porto dos Gaúchos e estamos nesse momento às margens da MT-338, onde a gente já pode ver uma lavoura e outras lavouras que a gente passou numa condição diferente daquilo que nós vimos ontem, né? Ontem, naquela região mais ao norte, a gente viu lavouras mais bem estabelecidas, uma soja mais bem desenvolvida, com uma expectativa de produtividade um pouco melhor, né? Ainda abaixo das expectativas iniciais, mas melhor. Nesse caso, a gente já está numa lavoura, onde vê que essa área sentiu muito a estiagem, né? A soja está com um porte muito baixo, ela não se desenvolveu e também percebe que, exatamente por esse fator de estresse hídrico e do lento desenvolvimento da soja, o controle de plantas invasoras foi muito precário, foi muito ruim. Ele não teve eficiência. Essa aqui, ó, a vagem com grão, que chegou na maturação, né? E na mesma planta aqui, ó, vagens totalmente verdes, que a gente tem até dificuldade ainda para abrir, porque ela ainda está ligada, né, à planta. Então, você vai ter uma desoriformidade. Esse grão aqui, ele já está sofrendo dano com as chuvas que acontecem no momento nele. E esse aqui ainda está se alimentando, ainda está vegetando. Então, ele vai ter um intervalo de, entre os dois, digamos, que esses verdes cheguem para ficar pronto, esse aqui já vai ter se deteriorado. Então, é uma condição que afeta também a planta nesse momento de crítico aí, de adversidade climática relacionada à seca. Estamos aqui em Porto dos Gaúchos, né, no escritório do Grupo SCX, né, com o seu Valmir Scheffler. Seu Valmir, como que transcorreu a safra para vocês aqui na região de Porto dos Gaúchos, né? Produtividade da soja, como que ela está saindo? Boa tarde. Olha, é um ano muito complicado, né, que a gente está passando, né, o nosso estado do Mato Grosso está bem sofrido com o intermédio do clima, né, a seca. Nós esperávamos uma produtividade a princípio, mas não está chegando a dar. Vamos dizer, nós estamos com uma média de 20, está no meio da safra ainda. A gente pode achar que pode diminuir, como pode aumentar. Vamos dizer, mas estamos hoje em torno de 20% menos de colheita, né, de produtividade. Então, assim, preços também está sendo um problema seríssimo, né, para nós, né, para todos, o Mato Grossoense, né, nada está ajudando, o mercado não está ajudando, a produtividade não está ajudando. Você vai para um lado de bancos também, os juros estão altíssimos, então está ficando complicado. Um cenário muito difícil. Um cenário para o agrícola nosso aqui da região. Nós conversávamos agora há pouco que, mesmo não tendo, digamos, uma estiagem tão severa na propriedade do senhor, que aparentemente não tinha afetado tanto, mesmo assim uma redução de 20% do que o resultado que o senhor esperava. Positivo, positivo. Então, a gente achou que até não ia dar essa queda, porque nós fomos abençoados, assim, por uma chuva a mais que deu, pegou regiões, mangas e chuva a mais. Mas, assim mesmo, a aparência está até mais ou menos boa, mas o grano está pesando, não está produzindo o que a gente até achou que podia chegar a produzir. Feito de alta temperatura, em todas as circunstâncias, interferiu no resultado, né? E com essa situação agora da soja chegando à colheta, como que está a perspectiva do senhor para a segunda safra de milho? O senhor mantém a mesma área que o senhor cultivava nos outros anos, reduz? Não, o milho até foi comprado para fazer 80% das nossas áreas, mas diante do cenário de preços também, que a gente tem que ver a viabilidade do plantio e também essas previsões de seca que pode continuar, mesmo tendo chovido agora, mas não tem previsão de chuva para frente. Então, assim, vai ser plantado em torno de 55% a 60% da área de milho, mesmo tendo comprado todos os adubos, sementes, vai ser deixado para o próximo plantio, esses materiais aí, que não tem viabilidade do plantio. A decisão é não investir tão forte no milho por causa do cenário econômico. Positivo, até a adubação vai ser reduzida, porque não tem a viabilidade de se investir, onde é que você não vai ter retorno. Então, vai ser um plantio para passar o ano, para ver melhores para frente, né? Chegamos ao município de Itaiangá. Estamos aqui na propriedade do Seu Vanderlei, mais conhecido como Juca, né, Seu Juca? E parceiro nosso aqui de várias ações da ProSorge de longa data, né? Seu Juca, a gente esteve aqui no mês de novembro e conversou com o senhor sobre a perspectiva para a safra, né, aquele momento que passava toda aquela turbulência de falta de chuva. Agora a gente está aqui e a área está sendo colhida. Como que transcorreu de lá para cá e como que está o resultado do senhor? Eu agradecer a ProSorge pela presença aqui e boa tarde aos produtores, né? Estou colhendo uns 40% a menos. 40% abaixo da expectativa. Faltou água, faltou tudo. E assim, eu fiz todo o protocolo, todo o protocolo para inseto, para fungicida, todo o protocolo. Que tem produtores que acabaram não usando uma de fungicida, por exemplo, ah, porque o sol está matando, está acabando com a lavoura. Eu fiz todos os protocolos. O senhor manteve o investimento previsto? Sim, todo ele. Inclusive, eu gastei mais produto esse ano do que ano passado. Muito inseto agora, principalmente a mosca branca, está ajudando. Esse é um outro ponto importante, né? Quando retardou o plantio, a gente tem visto isso em várias regiões. Pensa. Que a pressão de mosca branca e de outras pragas agora com a colheita das primeiras áreas tem sido muito maior do que o normal, né? Tem. Mas é isso aí, né? Vamos batalhar. Vai ser um ano bem complicado. Não se paga as contas. E estamos em Ipiranga do Norte, fazenda Alvorada Bueno 2 e com o proprietário Gibson Bueno. Gibson, estivemos aqui em novembro e conversamos sobre perspectivas da safra, né? Agora, já muito disso se consolidou. Como está o teu resultado até o momento? Como está indo a colheita? E como está os resultados em relação ao que você esperava para essa safra? Então, logo depois que fizeram a visita em novembro, logo no começo de dezembro, tivemos uma sequinha aí de 15 a 18 dias. O meu soja, ele estava vindo muito bonito. Porém, com essa seca aí, o soja que estava florindo abortou muita flor. Então, vou perder ali, acredito, nesse último soja que eu plantei. Uns 30, 40% de produtividade. Bem quando floriu, realmente, deu aquela sequinha. Mas, ainda assim, vou ter mais sorte do que alguns, né? Sim, sim. Perto de áreas que a gente, infelizmente, está acompanhando por aí, são resultados bem mais difíceis, bem mais complicados. Com essa situação de você conseguir plantar na hora certa a soja, teve o problema com o veraninho depois. E aí, com todo esse cenário da cultura do milho hoje, como que está a tua expectativa e o teu planejamento para a produção da segunda seca? Eu digo que eu vou arriscar 100%. Vou fazer 100% do milho safrinha. A semente já estava comprado, o adubo já estava comprado. Então, vou seguir meu planejamento, né? Aguardando aí, tomara que chova, pelo menos até final de abril, para garantir uma safrinha um pouquinho melhor. Mas, não vou contar dentro de uma janela ideal já. Uma janela muito boa seria ter começado o plantio pelo menos 15 de janeiro. Vou começar a colheita 25 de janeiro. Sim, sim. Então, assim, já temos que me adiantar. E acredito que, assim, a minha ideia era terminar até no máximo 10 de fevereiro o plantio. Talvez termine até dia 20 de fevereiro. Então, assim, é um risco mais grande, né? Terminar a janela mais tarde e tudo mais. Porém, é aquele negócio, né? Se vier a chuva, nem. Se não vier, ano que vem tem a próxima safra. E, assim, encerramos o terceiro dia do Mato Grosso Clínico Mercado, etapa colheita. Saímos logo cedo de alta floresta, né? Nós deslocamos até Porto dos Gaúchos. Passamos por Itaiangá. Chegamos em Ipiranga do Norte agora. E, nesse deslocamento, a gente pode ver condições bastante diversas, né? Regiões com lavouras praticamente numa condição de normalidade, né? Pouco afetadas pelas condições de ver ali, mas também áreas muito atacadas, né? Com prejuízos muito severos em algumas áreas que, aparentemente, como essa lavoura, você tem um visual de que ela está normal, que ela está perfeita, no resultado de colheta está mostrando uma redução. Mostra uma redução de 10%, 15% dentro daquilo que era expectativa e daquilo que o produtor era acostumado colher nos outros anos. Provavelmente, por efeito das muito altas temperaturas. Mesmo que não teve um veranico tão severo, teve 15, 18 dias, 20 dias, em alguns casos. E isso, com certeza, afetou. E agora, no final, você tem vagem, você tem uma planta desenvolvida, mas o grão que está ali dentro não conseguiu expressar todo o peso que ele tinha potencial para chegar. Nesse deslocamento, a gente percebeu nessas lavouras também o baixo porte de plantas em muitas áreas. A planta não se desenvolveu, não botou caixa, não botou estrutura para ter uma produtividade aceitável, por efeito da falta de água. Helena, se você quiser contribuir um pouco o que você acompanhou, é uma das perspectivas da segunda safra também. Eu acredito que é isso, Evandro. A gente chamou a atenção, acho que no dia de hoje, foi a tendência da sala de plantas de baixo porte, realmente. Não como essa, que a gente está aqui no Belo e a gente está observando. Realmente, essa região é um pouco mais afetada, talvez, do que a norte que a gente estava ontem. E o que chama a atenção, realmente, então, é a perspectiva de redução da área de milho. Alguns produtores conseguiram colocar dentro da janela ideal a soja, né, que, consequentemente, vai conseguir dar uma apertada um pouco a mais no milho, vai conseguir encaixar, mas a maioria nos relatou que vai ter uma diminuição de área de milho. A maior parte das áreas se fala em 20%, redução 10%. E, em muitos casos, também, não é somente a redução de áreas, mas a redução de investimento. Muito obrigado a todos que acompanharam até esse momento. Não deixem de seguir as redes sociais da ProSoja, não deixem de trazer sugestões, críticas, elogios, comentários, que possam nos municiar de mais informações e, cada vez mais, levar a informação do produtor para a comunidade de maneira geral. Sigam a ProSoja e contem sempre com a ProSoja Mato Grosso. ProSoja Mato Grosso